Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então a nossa aula semanal de literatura, onde iremos então fazer o estudo no módulo 34, o último módulo da apostilando 3, né pessoal? Chegamos então ao finalzinho aqui do nosso terceiro bimestre e o finalzinho do nosso apostilando 3. Então pegue aí o apostilando 3 e vem aqui comigo acompanhar essa aula. Bom, aqui nós temos a porta de entrada, né? O slogan principal aqui do nosso módulo 34, que é o módulo destinado à leitura, nossa literatura, que tem como título cartas de leitores. Cartas de leitores, observem bem esse tema, que tem vários objetivos. Na figura nós temos aqui o senhor, é com carimbo, olha, ele está carimbando algumas cartas, a gente pode até ver que as cartas têm até semelhança com aquelas cartas bem tinhas, tá? Vamos entender que cartas são essas? O que significa cartas de leitores? O módulo 34 tem alguns objetivos. Tem como objetivo ler, interpretar e comentar cartas de leitores, analisar e sintetizar texto, preencher do ficha de leitura, justificar tópicos discursivos, valores e sentidos veiculados com o texto, relacionando o seu contexto de produção, justificar tópicos discursivos, valores e sentidos veiculados com o texto, relacionando o seu contexto de produção, circulação e recepção, que é o objetivo da interação textual, do suporte de circulação, do lugar social do produtor, do contexto histórico, destinatário, previsto e outros elementos. Tem como objetivo identificar e empejar os argumentativos, os argumentos e contra-argumentos em relação à peça defendida e, por último, analisar criticamente as relações entre mídia, sociedade e cultura. Bom, quais são as ações básicas que eu devo ter, que eu já devo ter comigo para entender essa carta de leitores? A carta de leitor é geralmente muito concisa, ou seja, a carta de leitor é bem mais simples, bem mais curta, mais enxuta. Os textos geralmente são editados. Quando um longo, sofrem cortes e só se publicam os parágrafos em que está o essencial da comunicação do leitor. Então, não adianta você, leitor, escrever para um jornal que uma revista com uma carta muito grande, porque lá na edição eles vão recortar, se for muito grande, e vai fazer o quê? Vai deixar somente os parágrafos essenciais daquela notícia, tá? São editados também manifestações insultosas de linguagem de baixo calão, podem ser suprimidas ou mesmo motivar a recusa da carta dos leitores. Pessoal, apesar de isso ser um meio digital, que hoje em dia é uma coisa mais moderna que todo mundo utiliza, nós temos mais liberdade realmente, mas tem que ter ética em tudo o que você vai escrever e falar. Se você não pode escrever uma carta, você como leitor não pode escrever uma carta criticando de modo desrespeituosa, né? E suposa, utilizar xingamentos, palavras de baixo calão, muito cuidado com isso, tá? Ok, essa parte com certeza vai ser extraída do seu texto, ou até mesmo todo o seu texto vai ser aqui deletado, ok? Para ler bem e avaliar adequadamente uma carta de leitor, devemos considerar sobretudo a finalidade específica do texto, a importância do tema abordado, as opiniões manifestadas e os argumentos utilizados, ok? Com o desenvolvimento de novas tecnologias, os meios de comunicação mais modernos, nos permite uma interação mais rápida e efetiva entre o emissor, que quem é o emissor de um texto? Jornalístico, pode ser o jornalístico, o radialista, o apresentador ou o blogueiro e o receptor, que são quem nós, né? Do outro lado, o telespectador, o ouvinte, o internauta, mas em meios tradicionais, como a mídia impressa, o público geralmente desempenha uma função silenciosa no processo de comunicação. Para romper essa passividade, há tempos existem nos jornais e revistas uma exceção específica para publicar as cargas dos leitores. Assim como o meio de carta, que atualmente os mensagens podem ser eletrônicas, né? Dirigidas aos editores, o leitor pode manifestar suas opiniões, se ele concorda ou discorda, ele pode ainda fazer sugestões, protestar, reclamar, consultar, até mesmo elogiar. Então, pessoal, o que é essa carta dos leitores? A carta dos leitores, hoje em dia, talvez não seja uma ação, né? Assim, um meio impresso, mas nós temos a carta dos leitores virtual. Era uma carta onde você poderia concordar, você poderia dar uma sugestão, protestar, reclamar de um jornal ou de uma revista, algo que você não gostou. E lá nesse trechinho tinha um campo onde você poderia escrever a esse jornal. Você poderia escrever e eles ficariam, então, sabendo a opinião de nós, leitores. Hoje em dia, tudo bem mais fácil, né? A gente já está lá vendo, já posta o nosso comentário, só que antigamente existia essa carta chamada de carta de leitores. Você já pensou nisso? O jornal estabelece condições para acolher e publicar as cartas dos leitores. Algumas regras são motivadas por razões práticas, como a curta extensão, pela limitação do espaço à sessão de cartas e o preenchimento de um formulário, pela necessidade de edificação do leitor. Outras, por razões éticas e ideológicas, como a recurso da linguagem estruturada ou de elogio, se conseguirem propagando. Por esses mesmos motivos, os editores se reservam de moderação e editam as cartas para a publicação. Então, você pode escrever sim, mas você tem a certeza que a sua carta vai ser revisada, ela vai ser editada, tirando tudo que não pertence aqui à ética, tirando tudo que você utilizou, que não pode se utilizar, mesmo nós temos hoje essa liberdade, tá bom? Então, muito cuidado. Em sua opinião, essas regras e condições são justificadas? Na opinião de vocês, reflitam aí, será que mesmo que ela tinha necessidade de ter essas regras? Será que é só? Na minha opinião, sim, né? Eu espero que a opinião também seja afirmativa da parte de vocês. A gente não pode saber o que a gente pensa, né? Se você vai dar uma sugestão, se você vai fazer uma elogia, se você vai fazer uma crítica, você tem que ser um bom leitor e, consequentemente, um bom argumentador, tá bom? Sempre utilizando a ética, tá bom? Elas não configuram a limitação da liberdade de expressão do leitor? Será, pessoal, que essa liberdade que está aqui no artigo 5º da nossa Constituição Federal, olha só, ela estabelece no exercício 4 e 5, o quê? 4, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado ao animato? E 5, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura de licença? Será que essas limitações, será que o trabalho que esses editores fazem de ler, analisar os comentários, cortar algumas partes, rebotular, será que isso está limitando esse nosso direito de liberdade? Não, né, pessoal? É preciso que haja essa reformulação, esse estudo, esse corte, por quê? Porque não é só você que escreveu essa carta que vai ler isso, várias pessoas vão estar lendo ali e pode ser influenciada pela sua opinião, por isso que sua opinião deve ser sempre muito bem embasada, muito bem argumentada, ok? Vamos então à leitura. Carta 1, Valdinha, exemplo de carta de leitura, tá bom? 1 de 2017, comentou antes, não imagine se logo se faz sessão 4D gratuita para deficiências virtuais em Salvador. Olha só, a Valdinha, em 1 de 2017, ela comentou aqui nesse canal, né, nesse jornal. Olá, só uma sugestão. Eu sei que as comentaturas mudam e é difícil estar alternada a essas questões. E talvez o próprio site mandou o release, que é aquele resuminho, né, do jornal, se referindo à pessoa cega desta forma. Porém, em vez de falar deficiente visual, termo que, assim como outros, entraram no desuso, você poderia utilizar o termo pessoa com deficiência visual, ou pessoas cegas, ou até mesmo cegos. Você se conhece o projeto para a Sérgio Verde, da Bahia Patrícia Praia? Lá na página dela tem várias informações úteis nesse sentido. A partir de 1990, passou a ser utilizado pessoa com deficiência. E a portaria 3.234, de 3 de novembro de 2010, define por lei o termo correto para tratar a pessoa com deficiência. E ela assina aqui, é uma carta leitura, né, pessoal? Ela colocou o destinatário aqui, com certeza, e colocou aqui quem que é ela, né? Valdiria, olha só que comentário bonito e conciso, bem argumentado que Valdiria fez nessa revista, ou esse jornal, que aqui a gente não tem como saber. Olha só, pessoal, ela fez uma sugestão muito bem educada, muito bem argumentada, com embasamento. Trouxe aqui, ó, essa pessoa, ela sabia do que ela estava falando, um comentário que veio agregar aquela revista, né? Comentava sobre o quê? Então, é uma sugestão para mudar, né, a organizatura aqui, ao se falar de pessoas com deficiência visual. Na carta 2. Opinião do leitor. Cavalos da PM. Condemindo o respeito que tenho pelas autoridades, em especial pelo soldado da PM, polícia militar, não posso aceitar a falta de bom senso dos soldados da cavalaria que está patrurando ao lado do gargão 12. É inadmissível que as calçadas onde usamos toda a comunidade, para a caminhada diária, seja local para os cavalos da cercada. A sujeira das pés desses animais é uma constante nas calçadas, que além do péssimo visual, exala cheio de desagradável e precisa de cuidado para não sujar os tempos. Veja que a maioria dos donos de cães se preocupa em carregar uma sacola plástica para recolhimento da sujeira dos seus animais. E a sujeira dos cavalos se representam muito mais, como fica? Então, foi R. P. da Silva, ele colocou a profissão aposentada na cidade dele de Londrina. Ele não fez um elogio na sugestão, porque ele fez uma crítica aos cavalos da PM. Só que a crítica dele também foi bem basada, foi bem fundamentada. Ele fez até uma analogia, uma comparação. Por que os donos de cães sempre se preocupam em juntar ali os dejetos dos seus cães e os cavalos de cimentar deixam tudo lá jogado? Então, percebam que a carta dos leitores, ela sempre precisa ter vindo com esse poder de argumentação. E a última carta, que é a carta 3, que é a carta do leitor editorial J.A. Rodrigues. Mais uma vez, venho parabenizá-los pelo excelente editorial do mim. Quero virar os outros que se viram. Uma vez que nós conclamamos, a educação vem do beijo e do trânsito é uma extinção. Os senos de formação de condutores também podem colaborar, batendo na tecla para gentileza gerar gentileza. Simples assim. Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. J.A. Rodrigues por e-mail. Ele escreveu por e-mail aqui uma sugestão, né? E parabenizar. Ele veio comigo parabenizar e no finalzinho deu uma sugestão. Então, olha que interessante esse conteúdo desse tipo textual, né? Desse gênero textual, na verdade, que se chama carta de leitores. E aí, eu trouxe para vocês quais são as características que tem que ter aqui. O que a gente pode identificar as características da carta de leitores? Não há regras rigorosas para a elaboração de uma carta de leitor. Mesmo os elementos mais comuns do gênero, representada, salvação, despedida, são frequentemente descontados na edição do texto. De modo geral, as cartas de leitoras possuem a série de característica. Tem que ter uma finalidade explícita. Ou você vai opinar, ou você vai debater, contestar, aprovar, elogiar, concordar, reclamar, criticar, consultar. Ou seja, se você vai escrever uma carta de você leitor da sua opinião, você vai deixar bem escrito o que você quer fazer. Tem como característica manifestação de opinião sustentada por argumentos. Sempre, né? Se você vai dar opinião, você vai criticar, você vai argumentar também. Temas atuais, como o que eu vejo nós sempre digo em torno de um tema atual. A extensão, ele é um texto curto, a carta de leitora é um texto curto, geralmente limitada por um pequeno espaço reservado para a publicação. Lá no comentário, onde você pode escrever, aquele espaço é limitado, né? E sempre se utiliza de uma linguagem formal, simples e clara, pode ser subjetiva, mas a opinião deve ser sempre sustentável e coerente. Bate na tela desde a nossa aula. Se você vai criticar, se você vai elogiar, se você vai supor, se você vai dar a sua opinião, sempre carregue a sua opinião bem basada, com argumentação forte. Para isso, você ganhar aí, né? É credibilidade que você está opinando. Ok, pessoal? Por hoje é só. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais e a GVDU.